A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Política de Regularização Fundiária, mobilizou, nesta quarta-feira, o Bloco dos Doadores. Uma ação que contou com doadores voluntários, autoridades públicas, municipais e pessoas anônimas compareceram para se solidarizar com os caxienses que, porventura, precisarem de doação durante o período do Carnaval. O sangue é o seguinte, hoje alguém está precisando, amanhã pode ser eu, pode ser um familiar nosso, pode ser uma pessoa e a gente precisa que o Banco do Sangue esteja abastecido. Sempre que a gente puder fazer esse papel de doação, a gente faça, a gente mobiliza também outras pessoas a virem doar o sangue, porque assim a gente vai estar salvando mais vidas. Então, parabenizar a todos por essa belíssima campanha. Nasço um doador voluntário, eu faço isso exploradamente. A necessidade me procura, já tenho meu contato, e aí eu faço a doação. A ação foi desenvolvida em parceria com o Emomar Caxias, que está localizado na Avenida Walter Brito, no campo de Belém. A maior parte das doações do Emomar, do Emomar Caxias e geralmente do Emomar, dos bancos de sangue de forma geral, as campanhas são fundamentais, porque nas campanhas nós temos uma média de 50 a 80 doações. E lá no Emomar, no Banco de Sangue, geralmente a gente não atinge essa quantidade durante a semana. Então, essas campanhas são fundamentais para isso, para que se atinja a meta. Nossa meta é de 400 bolsas por mês. Ainda não, não é? A mankind que a population era muito grande. Ainda não é aifa que se atinge essa quantidade, porque na natureza é tão declarada,